Na sessão de hoje o número de vereadores esteve sempre beirando o mínimo possível para que os trabalhos não fossem interrompidos A vereadora Rose Salles trouxe uma forte denúncia contra a gestão municipal na área da educação Listou várias delas Na verdade eu estou requisitando ao secretário Mosse Feitosa que se faça presente à Câmara Municipal no dia 30 de março, às 14h30 para prestar esclarecimentos sobre questões que continuam sendo grandes entraves e que realmente fazem da educação um cenário de desmonte total da política de educação A vereadora falou com mais intensidade sobre a merenda escolar Várias escolas tiveram todos os equipamentos levados pela empresa que presta o serviço Por que isso aconteceu? A resposta é esperada por parte da prefeitura As crianças não têm sido alimentadas dentro realmente das garantias nutricionais que deveriam Mas pior do que isso é que no último dia, 18 de março Por exemplo, em webs como a ID Chaves e a Dilson Lima na Vila Esperança O carro da SP Alimentação, que é a prestadora de serviço para a prefeitura Que tem um contrato aditivado de cerca de mais de 51 milhões de reais Chegou e aí eu quero esclarecimento do que aconteceu